Fala meu amigo vaqueiro, vocês estão acompanhando o principal campeonato de vaquejada do Brasil? Pois é vaqueiro, o campeonato de portal vaquejada está pegando fogo E se você perdeu as últimas atualizações, então fica aqui no vídeo, beleza? Que eu vou deixar você atualizado de tudo que está acontecendo no campeonato de portal vaquejada Mas antes vaqueiro, não se esquece de se inscrever aqui no canal Deixa teu like, comenta aqui embaixo a ideia de vídeos que eu posso estar vindo gravar pra vocês E bora pro vídeo Valeu, mui Valeu, mui Aí Raulzinho que volta, vem buscando 50 pontos do primeiro lugar Eita, vai pra o retorno Aí o Renan que vai descendo no mão, canhão, alta na calda do boi Renato, ao seu lado, equipe de Fortaleza, montando o Roland, desiste o Júnior, vai pra faca, traga na canhão Valeu, boi Valeu, boi Fala, vaqueiro Você que acompanhou as emoções da última vaquejada do Parque Zezé Rocha Pode ver que Renan Tobias assumiu a primeira colocação com 120 pontos Ultrapassando assim Raulzinho que, pela regra do portal vaquejada, não conseguiu se classificar com a segunda senha Ele se classificou na terceira senha E também teve aquela questão de que ele estava correndo em três senhas na Ego Juju Já que não podia também E terminou a classificação no Cavalo Sertanejo E também foi consolidado esse grande destaque que está vindo o Cavalo Lá em um estilo na cela do Tiago de Japi que todos vocês estão vendo O show que essa dupla está dando Não só no portal vaquejada, mas no PPB e outras vaquejadas por aí Tiago de Japi, nesse último final de semana, foi campeão da vaquejada do Parque Macalou Consagrando assim o sexto final de semana consecutivo com o primeiro lugar Pois é, vaqueiro E como vocês assistiram no Parque Zezé Rocha Ele se consagrou em primeiro lugar e já está em sétimo lugar Na classificação geral do portal vaquejada Então vocês podem aguardar que, com certeza, essa briga vai ser muito acirrada Raulzinho vem montando a Lovir Rockets JSA E Renan Tobias, o Rolandes Steel Jr E o Tiago de Japi vem com a promessa, que é o Cavalo Lion Steel Que já vem vários final de semana consecutivos, ganhando o primeiro lugar As demais categorias, vaqueiro, não tiveram grande alteração Fica o destaque, vaqueiro, para a mudança da liderança do aspirante Que foi para o Zezito Ranch O vaqueiro Neguinho de Zezinho, que assumiu a liderança Depois de ter consagrado-se no Parque Zezé Rocha As demais categorias, o Amador avançado continua o líder Juan Schell O Amador continua a liderança de Diego Militão E no feminino, está caminhando já para o bicampeonato Giovana Ferreira Que também se consagrou-se grande campeã No Parque Zezé Rocha, como vocês puderam assistir a disputa É uma disputa do feminino Que o feminino já vem a cada vaquejada evoluindo cada vez mais A gente vê hoje as meninas rodando mais Antigamente a gente viu que geralmente eram poucas rodadas Mas já teve na vaquejada do Aras Brejo das Flores No ano passado, aquela disputa entre Jennifer e Lorena Laís E também teve uma grande disputa no Parque Zezé Rocha Onde Giovana Ferreira consagrou-se campeã E o vídeo foi esse, vaqueiro Se você quer ficar por dentro de tudo que acontece no Portal Vaquejada Se inscreve no canal, beleza, vaqueiro? E ativa o sininho também, vaqueiro Para você ser notificado toda vez que a gente colocar vídeo aqui no canal, beleza? Então deixa teu like Comenta aqui embaixo o que você está achando Dessa disputa acirrada do Campeonato Portal Vaquejada